Outubro Rosa, unidades hospitalares de Santa Catarina promovem apoio para mulheres com câncer de mama. Universidade do Estado de Santa Catarina lança incubadora para empresas. Vendas do comércio catarinense fecham a gosto em quedas, segundo o IBGE. No esporte, Havaí é derrotado pelo Botafogo de virada em plena ressacada. E ainda, na Fórmula 1, fim de semana tem grande prêmio do Japão. Uma nova oportunidade para Max Verstappen conquistar o bicampeonato. Está no ar, o Bande Cidade, com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. O Bande Cidade começa com informação ao vivo nesta sexta-feira. O Ministério da Educação decidiu liberar os recursos orçamentários que seriam bloqueados para universidades e institutos federais. Ronaldo Penido, muito boa noite pra você. significa que a péssima repercussão e também a opinião pública e a pressão, tudo isso deu resultado, não é? Deu certo sim, Rodrigo. Boa noite a todos. Nesta sexta-feira, o ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou que os recursos das universidades, institutos federais e a CAPES terão os recursos desbloqueados. O bloqueio de 2 bilhões e 400 milhões de reais foi anunciado na última sexta-feira por determinação do Ministério da Educação. Ou melhor, do Ministério da Economia. Só o Instituto Federal de Santa Catarina deixaria de receber quase 4 milhões e 200 mil reais. Segundo a administração do IFESC, serviços como limpeza, manutenção e segurança seriam afetados de forma direta. Além disso, o corte também teria impacto na compra de insumos de laboratório e atividades práticas. Na Universidade Federal de Santa Catarina, a estimativa é que a instituição deixaria de receber 890 mil reais com a medida. A UFESC informou que ia ser preciso fazer um remanejamento de recursos para manter as atividades básicas, como o restaurante popular, o restaurante que tem dentro da universidade e também o programa de bolsas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Duas pessoas foram presas pela polícia na manhã desta sexta-feira no sul da ilha, aqui na capital. Os presos assaltaram um restaurante na região. A polícia ainda procura outros envolvidos no crime. O crime ocorreu por volta de 9 horas da manhã. Pelo menos quatro pessoas participaram do assalto no bairro Cariano, sul da ilha. Armados, dois dos criminosos invadiram o estabelecimento, anunciaram o assalto e renderam o proprietário de 60 anos. Os bandidos perguntaram pela localização do cofre e pela chave de um carro. Após não encontrarem o cofre, os criminosos passaram a agredir o proprietário. Funcionários que chegavam para trabalhar chamaram a polícia. Os bandidos fugiram a pé. Durante a fuga, um dos assaltantes foi preso pela guarda municipal em uma casa e outro foi atropelado por um carro. A polícia apreendeu um revólver e objetos que seriam usados para imobilizar as vítimas. O proprietário do restaurante ficou gravemente ferido no rosto e foi socorrido. Os bandidos levaram dinheiro, cartões de banco e objetos pessoais. A polícia e a guarda municipal ainda procuram os demais envolvidos. E policiais civis da Divisão de Investigação Criminal de Joaçaba apreenderam duas pessoas e apreenderam maconha, crack e cocaína. Confira. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva expedidos pela justiça da comarca de Joaçaba. Os policiais cumpriram os mandados por tráfico e associação para o tráfico. E ainda apreenderam 22 quilos de maconha, 1,6 kg de crack e 2 kg de cocaína. Além de uma pistola 380, carregador e munições, dinheiro, duas balanças de precisão e telefones celulares. Outros envolvidos na operação que estavam no local da abordagem estão foragidos. Os envolvidos foram levados para o presídio de Joaçaba e estão à disposição da justiça. Também no oeste do estado, só que em Irani, uma força-tarefa das polícias civil, militar, rodoviária federal e militar rodoviária, com o Ministério Público Estadual, prendeu cinco homens envolvidos com roubos a veículos de cargas. Foi na BR-282. Os policiais rodoviários federais trocaram informações com as demais forças de segurança e localizaram dois carros com os suspeitos de integrarem a quadrilha. Os veículos viajavam juntos e foram abordados no quilômetro 467 da rodovia. Um dos carros tentou fugir, mas foi alcançado. Dentro dos veículos foram apreendidos um revólver calibre .38, municiado com numeração raspada, um bloqueador de sinal por satélite, rádios comunicadores, chave-micha para arrombar fechaduras, luvas, ferramentas e celulares. Os envolvidos vão responder por roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Um funcionário da Prefeitura de Rio do Sul, no Alto Vale, foi exonerado depois que um processo disciplinar descobriu que ele teria usado o carro da Prefeitura para comprar drogas. Os detalhes com o repórter Evandro Cláudio, da RBA TV. O funcionário da Prefeitura era alvo de um processo disciplinar aberto em junho, depois da gestão suspeitar das rotas que o motorista fazia no horário de expediente. Ele teria usado o carro oficial para fins particulares e lícitos. O servidor público é efetivo e atuava na Prefeitura desde 2003. O monitoramento via GPS teria indicado trajetos não relacionados às demandas do funcionário. A portaria que instaurou o procedimento administrativo contra o servidor não menciona qual foi a conduta ilícita. Depois de cerca de 100 trajetos analisados e apuração por parte da Comissão do Processo Administrativo, a Prefeitura concluiu que o servidor realmente descumpriu diversos deveres inerentes à profissão, resultando então na exoneração. Em portaria publicada nesta semana, consta que a cópia dos autos será entregue ao Ministério Público, em razão do ilícito cometido pelo servidor poder se enquadrar em uma infração ao Código Penal. Isso significa que o servidor exonerado ainda poderá ou não responder criminalmente, caso seja comprovada alguma conduta ilícita do motorista. Logo mais, depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Quem traz os destaques da edição de hoje é a Paula Valdez. Olá, Paula! Olá, a gente espera vocês logo mais às 7h20 no Jornal da Bande. E a gente te atualiza a respeito do acidente com o ônibus de turismo, que causou mortes em Punta Cana, na República Dominicana. Brasileiros estavam entre os passageiros. Na economia, o petróleo subiu de novo forte e chegou perto da casa dos 100 dólares. E ainda tem servição para você, as dicas para abrir um negócio em casa, uma alternativa para engordar a renda. E como descobrir pessoas super inteligentes e desenvolver suas habilidades. Você fica sabendo logo mais às 7h20. Estou te esperando. Muito bem, estamos de volta com o Bande Cidade para falar do Outubro Rosa. Unidades hospitalares, tanto públicas quanto privadas, de todo o Estado de Santa Catarina, promovem apoio para mulheres com câncer de mama. É o que você confere agora na reportagem do Ronaldo Penido. As ações visam dar assistência para as mulheres que sofrem com câncer de mama, que é o mais prevalente com 29% dos tumores que atingem o público feminino. Uma doença silenciosa que não costuma dar sinais no corpo da mulher. Por isso, a importância de ações de conscientização realizadas durante a campanha Outubro Rosa. A Secretaria de Estado de Saúde tem organizado, junto aos municípios, formas de sensibilização, especialmente para estimular as equipes, no sentido de atender, priorizar o atendimento de mulheres e priorizar a questão da prevenção ao câncer de mama, câncer de ovário e também o câncer de colo de útero, que é o escopo de ações do Outubro Rosa. Para auxiliar no diagnóstico precoce, estão sendo oferecidos exames de mamografia para um grupo de mulheres. Em geral, aquelas que, por fatores genéticos, idade ou hábitos de vida, já apresentam uma predisposição para o câncer. A gente tem a preconização do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que preconiza o rastreamento de base populacional de 50 a 69 anos nas mulheres. Então, os municípios já se organizam, de modo a oferecer isso rotineiramente, mas no mês de outubro a gente tenta estimular a questão da detecção precoce do câncer e também do tratamento quando diagnosticado. Na capital catarinense, este hospital também oferece o apoio necessário para que as mulheres possam superar o câncer. A unidade é uma referência nas cirurgias de reconstrução mamária, realizada em casos de mastectomia, quando é preciso fazer a retirada das mamas em casos de câncer mais agressivos. Este tipo de cirurgia, no entanto, só é feito em últimos casos. Pacientes com câncer avançados, pacientes mastectomizados, ou seja, com partes das mamas retiradas, fazemos a reconstrução. Durante a campanha Outubro Rosa, em torno de 100 mulheres são encaminhadas para passar pela reconstrução mamária. Mais do que uma questão de saúde, a cirurgia devolve a autoestima para estas mulheres. A cirurgia deixa marcas, mas a maior delas é a marca da superação. Vamos dizer que é uma cicatriz boa por essa realização pessoal, né? É a cicatriz onde a paciente espera tanto por essa fila do SUS, que ela vai ficar tão feliz pela autoestima, né? Essa oportunidade vai engrandecer, vai deixá-la muito feliz. Ainda sobre Outubro Rosa, amanhã, a ponte Ercílio Luz vai ser palco da caminhada Floripa Rosa. O evento envolve a Prefeitura da capital e entidades parceiras. Os detalhes com a repórter Júlia Matos. Olá, Rodrigo. Vários moradores da cidade, entidades que apoiam a saúde da mulher, assistências jurídicas, profissionais de saúde e segurança, todos eles estarão aqui na ponte Ercílio Luz para fazer parte dessa caminhada Floripa Rosa. Essas entidades de saúde estarão aqui presentes para poder fazer, para ter esse apoio maior para o pessoal que vai vir para cá. Esse evento vai começar às 8 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde. A gente começa aqui na ponte, na parte insular da ponte Ercílio Luz e vai até o Parque de Coqueiros. Para falar um pouquinho sobre a programação da caminhada Floripa Rosa, está aqui comigo a Gisele Toledo. Gisele, conta um pouquinho para o pessoal o que eles vão conferir amanhã. Amanhã nós teremos, então, a caminhada saindo da cabeceira da ponte até o Parque de Coqueiros, com um grande piquenique, com muitas ações de saúde, aferição de pressão e arrecadação também de kits de higiene. Uma programação intensa para a criança, para a família toda. Rodrigo, essas são as informações. Lembrando que amanhã a van de vacinação vai estar aqui na ponte Ercílio Luz e o busão da vacinação lá no Parque de Coqueiros. Eu tenho uma pessoa muito especial para fazer esse convite para vocês amanhã. Eu também vou estar, eu, chiquinha chique. Estarei conscientizando também sobre o câncer de mamica, para todas as mulheres cuidarem da mamica. Então vem, gente, vem todo mundo com a família participar desse grande evento do Floripa Rosa. Beijo! Muito obrigada. Volto com você no estúdio, Rodrigo. Obrigado, Filipe, pelas informações e convite feito, então, viu? Mudando de assunto, a Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, vai implantar uma incubadora para empresas com base tecnológica aqui na capital do Estado. O projeto vai funcionar no campus, localizado no bairro Itacurubi. O espaço vai oferecer apoio para pessoas que pretendem abrir negócios inovadores. A capital catarinense é referência nacional em tecnologia e economia criativa. A proposta faz parte de um estudo desenvolvido em um projeto de mestrado profissional da técnica universitária Helene Vieira. Vai fazer todo um estudo inicial do negócio que aquela empresa ou aquela pessoa física tenha de proposta. Depois, na parte da incubadora, a gente pensa assim, tem toda uma mentoria, uma assessoria, de uma empresa que está ali, é nascente, ela está iniciando suas atividades. Por ser uma universidade estadual, os responsáveis pela implantação da incubadora prevista para o primeiro semestre de 2023 buscam outras referências em âmbito nacional, como a USP e a Unicamp para a constituição legal do projeto. A gente pensa assim, num ambiente que vai ser oferecido facilidade, tanto na parte de estrutura física que essas empresas precisam, quanto na parte de mentoria, capacitação, aquele cuidado de assessoria da empresa. Então, a pré-incubação é toda a parte inicial, de ajudar realmente a projetar. E a incubação, a gente vai fazer essa mentoria, essa continuidade. Então, isso já é comprovado em vários estudos, que as empresas que passam por um processo desses de incubação, elas têm mais chances de ter o sucesso. A UDESC adquiriu um novo prédio bem em frente à sede da reitoria. O edifício, que pertenceu a uma empresa de tecnologia, deve abrigar a incubadora para empresas e também a direção geral da universidade. A pesquisa para o mestrado, feita pela técnica universitária, vai ser o norte usado para a instalação da incubadora. O varejo catarinense registrou crescimento nas vendas no mês de julho, segundo, mês de agosto, perdão, segundo dados do IBGE. Vamos aqui para o telão do Bande Cidade para conferir as informações. Olha só, em agosto, na comparação com julho, queda de 0,5% no volume de vendas do varejo. Santa Catarina ficou, inclusive, abaixo da média nacional, que recuou 0,1%. Santa Catarina, inclusive, foi um dos dez estados em que houve queda na atividade na geração de vendas do varejo. Vamos conferir os outros critérios. Olha só, na comparação com agosto do ano passado, alta de 2,7%. No acumulado de janeiro a agosto, queda de 0,1%. E nos últimos 12 meses, as vendas caíram 1,3%. Vamos agora conferir o varejo ampliado, que inclui todos os setores, mais veículos e materiais de construção. Queda de 0,2% em agosto na comparação com julho. E aí, três indicadores com alta. Na comparação com agosto do ano passado, alta de 4,2%. No acumulado nos oito primeiros meses do ano, variação positiva em 3,2%. E nos últimos 12 meses, o varejo ampliado catarinense vendeu 2,3% a mais do que nos 12 meses anteriores. Vamos em frente com o Bande Cidade. Agora para falar da previsão do tempo. Vêm aí os destaques da previsão do tempo para este fim de semana em todo o estado. Confira. O sábado vai ser de sol e poucas nuvens em Santa Catarina. As temperaturas vão estar em elevação em todas as regiões catarinenses. Em Florianópolis, mínima de 14, máxima de 23 graus. Em Blumenau, variação entre 9 e 24. Em Criciúma, mínima de 13, máxima de 26. E em Chapecó, mínima de 9, máxima de 23. O domingo vai ter mais nuvens no estado e chuva no decorrer do dia, devido a uma área alongada de baixa pressão chamada Cavado no sul do país. As temperaturas vão apresentar uma leve redução no fim do dia. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 22 graus. Em Joinville, mínima de 16 e máxima de 26. Em Itajaí, variação entre 15 e 25. E em Lages, mínima de 8 e máxima de 15 graus. Hora de conferir os destaques do tvbv.com.br, o portal da TV Barriga Verde, na tela para você aqui no Bande Cidade. Olha só os destaques. Conheça os finalistas do Prêmio AF de Arte Contemporânea 2022. Tem também outra informação aberta, consulta pública para reciclagem de embalagens de plástico. O aeroporto de navegantes em clima de Oktoberfest. Tem também ali o Centro de Controle de Zoonoses, realizações contra a dengue na capital. Estas e muitas outras informações você confere aqui no portal tvbv.com.br. Olha só, PRF inicia a operação Festas de outubro de 2022. Essas e muitas outras informações você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado com o tvbv.com.br. Fórmula 1, neste fim de semana, tem o grande prêmio do Japão no circuito de Suzuka. Mais uma oportunidade para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, faturar o bicampeonato. Assim como Singapura, o Japão não tinha uma etapa da Fórmula 1 desde 2019. E Suzuka é uma pista muito particular. Os pilotos de uma Fórmula Geral gostam daqui e Suzuka gosta muito de Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 escreveu a história, que muitos capítulos importantes da história foram escritos aqui, muitos deles, por Ayrton Senna. E os fãs têm um papel particular aqui, porque eles vêm sempre caracterizados, são muito apaixonados, dão presentes para os pilotos. Mais uma vez, a história pode ser escrita aqui, dessa vez, por Max Verstappen. Ele pode se agrabir campeão mundial, agora muito mais fácil do que em Singapura. Porque, para não depender de ninguém, ele só precisa vencer e fazer a volta mais rápida. De outra forma, ele depende de alguns outros resultados. Mas, uma vez em que ele vença e faça a volta mais rápida, ele sai daqui bicampeão mundial. E se o Japão já era fã de Sebastian Vettel, de Lewis Hamilton, agora tem mais um para poder idolatrar, pelo menos durante os próximos anos. Já que Max Verstappen tem apenas 25, pretende passar por aqui durante muitos anos ainda. A expectativa é tempo seco no sábado, 50% de chuva no domingo. Vamos esperar para ver o que deve acontecer. Agora, o futebol. Na Série A, o Havaí chegou à terceira derrota consecutiva. O time perdeu de virada para o Botafogo, em pleno estádio da ressacada. Quando a bola rolou, antes mesmo do primeiro minuto, susto na defesa havaiana. Jefinho fez Vladimir trabalhar. A resposta veio com essa bela jogada de Bissoli. E foi justamente nesse lance que o VAR foi acionado. Depois de analisar as imagens, o árbitro viu mão na bola do atacante Júnior Santos e marcou a penalidade. Se tem pênalti, tem Bissoli na cobrança. O artilheiro do Havaí não desperdiçou. Marcou o 14º gol dele na Série A, sendo o 9º de pênalti. E fez a torcida cantar na ressacada. O time carioca até chegou a balançar as redes aos 45, mas Júnior Santos estava impedido. O Havaí conseguiu ir para o intervalo com a vantagem no placar. E parecia que era a noite do Leão reencontrar a vitória depois de duas derrotas seguidas. É, mas só parecia mesmo, porque o time carioca precisou de apenas 3 minutos na segunda etapa para igualar a partida. Cuesta, que nem precisou sair muito do chão para deixar tudo igual na ressacada. A virada veio em mais um lance que surgiu de bola parada. Tiquinho aproveitou o rebote e estupou as redes. Colocou o fogão à frente do placar. Final de jogo, Havaí 1, bota fogo de virada 2. O Havaí se complicou na Série A com a terceira derrota seguida na competição. Agora ocupa vice-lanterna com 28 pontos. Mas o Leão da Ilha não tem muito tempo para lamentar esse revés. Porque nessa sexta-feira já viaja para encarar o Fortaleza lá no Ceará pela 31ª rodada. E vai tentar recuperar os pontos perdidos aqui na ressacada. Tivemos poucos chutes no gol, então ficou difícil até de buscar um empate. É hora de oportunizar alguns jogadores que estão tendo menos oportunidade. E nós vamos lutar até o final para buscar o nosso objetivo. Agora a Série B começou a 34ª rodada da competição com o time catarinense em campo. Neste momento é o Criciúma que recebe o Náutico no estádio Heriberto Wilson. O jogo começou às 7 horas da noite. Está no primeiro tempo, placar fechado. Zero Criciúma, zero Náutico. O Tigre é o nono colocado da Série B com 46 pontos. Se vencer, o time do Sul do Estado pode até encostar na briga pelo G4. No sábado, às 11 horas da manhã, a Chapecoense recebe o Operário na Arena Condá. As contas pela permanência continuam. A meta é chegar aos 45 pontos. O número mágico para concretizar a vaga na Série B 2023. Hoje, a Chapecoense ocupa a 15ª posição com 38 pontos. São três do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o CSA. O adversário da Chape nesta rodada é o Operário, que tem 32 pontos e está na zona de rebaixamento, na 18ª posição. O time de Ponta Grossa também sonha em luta para permanecer na Série B. Por isso, é ainda um adversário direto. É uma decisão para nós. Quando é um jogo diferente, nós temos que jogar com sentimento, com coração e com alma. E em casa, a Chapecoense, no comando de Gilmar Dalpozo, voltou a encontrar as vitórias. Nos últimos três jogos na Arena Condá, são três vitórias. O treinador do Verdão tem ainda algumas dúvidas. O zagueiro Victor Ramos sentiu um desconforto na semana. Mas, assim como Betinho e Kevin, os três serão reavaliados hoje e podem ficar à disposição. Faltam cinco jogos para o fim da Série B, três deles na Arena Condá. E a primeira destas finais será amanhã, contra o Operário, às 11 horas da manhã. Também neste sábado, só que às quatro horas da tarde, o Brusque enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O time catarinense está na zona do rebaixamento e não vence as cinco partidas na competição. É o vice-lanterna da Série B, com 31 pontos. Seis a menos do que o Novo Horizontino, o primeiro time fora do Z4. A cobertura completa do esporte no fim de semana você confere na segunda-feira, meio-dia, com a Cacau Corazza, no jogo aberto SC. E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal, tvbv.com.br. Para acessar, você já sabe, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Mais informações de Santa Catarina você confere na segunda-feira, meio-dia, no jogo aberto SC e meio-dia e 20 no SC Acontece. Para você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau. Boa noite, bom fim de semana.